M4 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 Acho que deve ser o original O Ioriochi Acho que já vem com o original Olha o tamanho da placa Uma moto dessa Não está nem esquentando a placa Amor, veia Meu pai Meu pai Não, meu pai Isso aqui que é louco, né, velho? Pra fora aí M4 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 M5 M4 M4 Tchau.